Algo que chama a atenção para quem tem origem no setor elétrico é ver a diferença entre transporte coletivo, urbanismo e a questão, vamos dizer assim, do setor elétrico. Como o setor elétrico analisa, usa ferramentas matemáticas em estudos que no mínimo dão alguma tranquilidade em relação ao que se decida. Algo escabroso no transporte coletivo urbano, por exemplo, metropolitano, é a ingenuidade, vamos falar assim, dos agentes, quer dizer, a gente vê planilhas até com diversos algarismos após a vírgula, números aparentemente precisos e não são, lógico que não são. Qualquer equipamento, qualquer sistema tem uma margem de erro técnica por detalhes de hardware e software, como também existem muitas formas de adulteração de dados, informações, mais, é o que exigiria por parte dos responsáveis pelo transporte coletivo urbano, uma... a contratação de empresas de auditoria independentes, de fama internacional, se possível, honestas, com um bom portfólio, para regularmente, mas pelo menos de forma aleatória, mas a cada 3, 4, 5 meses, que seja até por amostragem, fizessem análises rigorosas das informações, da qualidade de serviços, da confiabilidade, do respeito às normas e regulamentos que o concessionário aceitou quando assinou o contrato de concessão. Tudo isso é importante. Agora, além disso, a gente se surpreende de ver, trabalhando e acompanhando a área de urbanismo, de mobilidade urbana, etc., é a ausência absoluta da luta de boas ferramentas matemáticas para cálculo de fluxo, de estabilidade, de confiabilidade, de qualidade das decisões urbanísticas, estratégicas, táticas tomadas pelo poder público. Isso envolve muito dinheiro. Isso afeta a vida de uma população em sua totalidade. E, no entanto, nós vemos declarações, assim, passionais em torno de metrô, de ônibus, investimentos. Então, investimentos colossais que parecem que dependem muito mais do prazer e do gosto de uns do que propriamente da necessidade, em termos de prioridade, inclusive avaliadas, custos e benefícios do povo em geral. Agora, quem teve a oportunidade de fazer contatos lá fora, como foi o meu caso em 1988, quer dizer, faz muito tempo atrás, comparar a maneira de planejar, de agir das comunidades mais desenvolvidas com a nossa, é um espanto. A gente fica incomodado até com aquilo que vê por aqui. Está certo que em alguns países, como até mesmo os Estados Unidos, os cartéis, os lobbies industriais, etc., têm um poder muito grande. Não que eles não tenham poder na Europa. Lógico que tem. Mas, ah, eles têm que enfrentar um povo educado, preparado, instruído para avaliar aquilo que autoridades, técnicas, políticas, empresariais, pretendem. Então, essa transparência, a preocupação com rigor das informações, a qualidade, a eficácia do poder judiciário nesses países, das entidades, das agências reguladoras, tudo isso é humilhante quando comparada, comparados, comparada com a situação aqui no Brasil. Nós somos explorados em todos os sentidos e não reagimos. O caso da área de telecomunicações, essas redes aéreas desmanchando e o governo falando em 4G. 4G para milionário. O povo, como é que fica? A qualidade de serviços, tanto faz ser transporte aéreo, água e esgoto, transporte coletivo, portos, como agora a presidente está no desafio de acabar com um drama secular no Brasil, que é a ineficácia dos portos brasileiros. Tudo isso faz com que o cidadão comum, que tenha uma boa formação técnica, se angustie, principalmente se ele se preocupar com o futuro do Brasil, dos seus filhos, da comunidade em que vive.